Se você contasse pra gente um pouquinho como é que foi esse processo inicial, né, que a Aline te chamou pra produzir o CD, como é que foi, como é que foi esse primeiro bate-papo, qual foi o caminho que vocês traçaram pra esse CD? Na verdade, quem me apresentou a Aline foi a empresária dela, a Danusa Carvalho, que me trouxe o primeiro disco dela, e falou, ouve essa cantora aí, vê o que você acha, a gente fez esse trabalho, e queria te convidar pra produzir o disco. Eu fui ouvir o primeiro disco dela, e gostei muito, assim, já logo depois que ouvi o disco, vi o show. E fiquei muito satisfeito, assim, com a performance da Aline enquanto cantora, artística e tudo mais. E aí a gente começou a selecionar o repertório, a Aline veio com a maior parte das músicas, quer dizer, a gente começou a trabalhar e começou a conviver, e foi muito tranquilo, porque ela é uma pessoa muito antenada, assim, sabe o que quer, e me explicou bem onde que ela gostaria de chegar, assim, e eu, obviamente, prestei bem atenção. E foi um processo muito bom de participação mútua e de mão dada o tempo todo, assim, acho que muito importante o artista primeiro saber o que quer e saber passar, transmitir o que quer em termos de concepção e tudo mais, em termos de arranjo, de instrumentação. E foi um trabalho, assim, que a gente fez em parceria. Assim, eu, ela, o delegado, o Tiago delegado, que é o Sete Cordas que toca com ela, o super músico mineiro. E as participações a gente conseguiu somar de uma maneira que nos deixou feliz, a todos, entendeu? Então, esse processo todo com a Aline foi um processo de integração e de associação, que até agora, nesses momentos aqui de audição do disco, a gente está junto. Mas, assim, a gente, acho que o produtor tem que jogar para o time, né? Não importa, a gente ouve todo tipo de música, gosta de muito tipo de música, mas o samba, a música brasileira, ela já nasce com a gente aqui, já está no DNA. E a chance de poder trabalhar com compositores bons, com artistas bons, é uma sorte, assim, de produtor, trabalhar com uma gravadora legal, você está entendendo? Então, poder ter essas condições todas ajuda muito para você realizar um bom trabalho. Eu gravei uma parte desse disco no meu estúdio, lá em Niterói, e terminei aqui no EcoSom com o super técnico Vitor Farias. A gente mixou, gravamos cordas, tiveram altos técnicos, Leco Pozzolo, Hebinho, Cardoso, gravamos na Bahia, gravamos em Minas Gerais, quer dizer, fizemos a interseção do que é a Aline, né? A carioca mineira, sambista, assim, afro no sentido musical, porque ela é uma cantora afro, o que ela canta é, Nagô é, um bandista é, a MPB, que tem essa raiz, né? Que a gente tem outras vertentes da MPB, mas a vertente dela é bem definida, ela é uma cantora de samba, de MPB, é linda, canta lindo, entendeu? Um conjunto muito bom. É, e ficar feliz, porque o disco você vai ouvir para o resto da vida. E, assim, quando você deixa uma coisa que você não gosta, você não vai querer ficar ouvindo aquilo sempre. A gente acha que não tem nada no disco que a gente não gosta. e, assim, acho que o maior ponto é a honestidade artística e a concepção que o artista passa. E isso aí ninguém vai dizer para a gente que não é honesto, porque o arrepiômetro está funcionando, o coração está pulsando quando ouve, quer dizer, o sentimento pelas aquelas coisas continua cada vez mais. É muito bom isso. Você ouve um disco e cada vez que você ouve, você se distrai com ele, você vê, ó, que legal, ó, e se surpreende, entendeu? Música é isso, não é negócio. Música não pode ser só um negócio. Música é arte, cara.